Música Boa tarde, crianças do segundo ano e do segundo ano e dois. Como estão vocês? Espero que estejam muito bem. Crianças, hoje, 4 de agosto de 2020, certo? Certo? Nosso conteúdo de hoje de geografia vai ser o ser humano transforma, ok? Agora, vamos papear a agenda do dia, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Na correção, vocês revisam a agenda, ok? Antes de iniciarmos o conteúdo do dia, vamos ver um vídeo de algumas imagens que eu separei para vocês. Vamos lá? Crianças, existem paisagens formadas por elementos naturais e por elementos construídos por pessoas. Ou seja, os elementos naturais, crianças, são elementos que não sofreram a intervenção do ser humano. Como assim, tia Jesus em intervenção? Bem, eles não teram conservado suas características nos rios, nas rochas e na vegetação natural. Não houve modificação, não houve modificação, tá, crianças? Tão, fazê-lo, 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 fazendo mais estradas, pontes, não é isso? Para facilitar a passagem mais rápida das pessoas. Lembram? Muito bem! Vocês lembram também da zona urbana? Isso! São espaços construídos pelo homem Hoje em dia, também no campo, a zona rural, mesmo tendo muita vegetação A paisagem também está sendo transformada Como assim, Tia Jesuína? Está sendo transformada pelo homem devido a prática da agricultura e da criação de animais Crianças, na maioria das vezes, as transformações da passagem do lugar é para atender a necessidade De quem? A necessidade do homem Como a Tia Jesuína falou sobre as pontes, não é isso? Muito bem! Um exemplo aqui, para atravessarmos um rio ou mares É possível construir pontes Para que, Tia Jesuína, esses pontes? Para encurtar a distância Ou seja, o objetivo é facilitar a vida do homem Não é isso? Ah, entendi, Tia! O homem também, ele construiu via adultos Também com o mesmo objetivo Para facilitar o trânsito E passarela Para facilitar que os pedestres possam atravessar Grandes avenidas com segurança Vocês sabem o que é passarela? Muito bem, né? Vocês sabiam que existem muitos prédios antigos Antigos, utilizados para os fios diferentes Daquelas, para que, quais foram construídos Qual foi o objetivo que os prédios antigos ainda existem E casas? Eu vou dar um exemplo Aqui em Fortaleza, nós temos a casa José de Alencar A casa natal de José de Alencar Tia Jesuína, a casa natal? Sim! A casa natal, porque foi aonde o escritor José de Alencar nasceu E lá, a casa não foi modificada Virou um ponto turístico Onde as pessoas vão visitar Como era a casinha dele A mesinha O quarto Tem livro, tem foto É muito lindo, crianças A maioria das escolas vão visitar No fim de semana os pais também vão lá visitar Eu vou dar uma dica Quando passar toda a pandemia Quando a gente já pode sair de casa Comer de papai e mamãe No fim de semana dar uma voltinha E conhecer a casa José de Alencar Ok? Muito bem, crianças Agora, pegue o seu livro de geografia Tá? E pegue o seu estojo Pause o vídeo E vá resolver a página 183 Depois a tia Jesuína vai voltar com a correção, ok? Até mais! Bom dia Mas, antes, vamos rever a nossa agenda Ok? Vamos lá Agenda de geografia 4 de agosto de 2020 Conteúdo O ser humano transforma a paisagem Página 180, 181, 182, 183 Leitura, né? Atividade, página 183 Vamos para a página 183 agora? Página 180 Antes vamos à leitura, tá? Todos os anos, durante as férias Júlio vai para a casa do avô Os dois passam a maior parte do tempo juntos Conversando, brincando, passeando e observando a paisagem do lugar Nas últimas férias, o avô de Júlio, que adora contar histórias e mostrar ao neto as lembranças que tem guardadas, resolveu mostrar a ele um álbum de fotografias Nessas fotografias, tiradas ao longo dos anos, o avô de Júlio registrou as transformações que ocorreram na paisagem do lugar onde mora Crianças, observe abaixo algumas delas Note que as fotografias estão identificadas com o ano em que foram tiradas Observe Na cena de 1965, havia vegetação, uma construção, animais, pastando e um rio Já em 1980, havia mais casas do que em 1965 Que foi construída uma pequena igreja e a vegetação diminuiu Já em 2000, a área construída foi ampliada A igreja e ficou maior A igreja ficou maior, né crianças? Observe aí E o rio ganhou uma ponte de madeira E no fundo, à direita, há uma construção que parece ser uma pequena fábrica Já na foto mais atual de 2018, desculpa A igreja já ficou ainda maior Os edifícios tomaram o espaço da vegetação A fábrica cresceu E a ponte de madeira foi substituída por uma ponte de concreto Para ficar mais seguro, né? Na fotografia de 2018 Vamos passar para a página 181 Os elementos das paisagens Há paisagens formadas predominantemente por elementos naturais Ou seja, elementos que não sofreram a intervenção do ser humano Como o rio, rocha e vegetação natural Há também paisagens que foram modificadas pelo trabalho humano Nessa paisagem, encontramos elementos construídos pelas pessoas Ao longo do tempo, né crianças? Como casas, ruas, estradas e ponte As cidades, por exemplo, são espaços construídos pelo ser humano Mesmo no campo, apesar de existir bastante vegetação A paisagem também foi transformada pelos seres humanos Para a prática da agricultura e da criação de animais Como é possível observar nessa fotografia abaixo? Vocês estão vendo aí? Algumas estradas? Muito bem, vamos para a página 182 As paisagens e as pessoas O ser humano transforma a paisagem do lugar onde vive Para atender as necessidades O que foi visto aqui, nessa fotografia? Para atravessar rios e mares, por exemplo É possível construir uma ponte Como vocês estão vendo aí nessa imagem da fotografia, não é isso? Para encurtar distância, é possível escavar morros e construir túneis Os seres humanos também constroem viadutos para facilitar o trânsito E passarela para que os pedestres atravessem grande avenida com segurança Acredito que vocês já viram alguns viadutos, passarelas, né? Túneis Agora vamos para a atividade na página 183 Vamos lá? Essa atividade, criança, é toda pessoal Tá? A Marta Jesusina vai ler junto com vocês Atividades Primeira Quais elementos predominam na paisagem do lugar onde você mora? Elementos naturais? Elementos construídos pelo ser humano? Segunda Faça no espaço abaixo um desenho da paisagem do lugar onde você mora Lembre-se De representar os elementos naturais E os elementos construídos pelo ser humano Muito bem, crianças Não esqueça de colocar o certinho de lápis Agora a tia Jesuína vai fazer a leitura do material que o papai e o responsável de vocês vão providenciar para a próxima aula de acho do dia 7 de agosto de 2020, sexta-feira Vamos lá? Um cartão para alguém especial Esse cartão pode ser para o papai ou para alguém que cuida muito bem de você, criança Uma folha de papel ofício Canetinhas Lápis de cor Cola branca e uma tesoura sem ponta Ok? Bem, crianças Terminamos nossa correção Um beijo em... É, crianças Chegamos ao fim da nossa videoaula de geografia O coração aqui explodindo de saudade de vocês Deixo aquele abraço virtual e um grande beijo Até mais! Tchau Tchau